É com grande alegria que o Balé Cristina Vaz apresenta a mostra Grandes Clássicos. Para o balé jovem Cristina Vaz, escolhemos o balé de repertório La Bayardère, proporcionando a vivência artística de uma das produções mais representativas do balé clássico. Para a abertura da mostra, apresentaremos as bailarinas do intermediário, com a coreografia Pássaros de Andrea Curi, inspirada no balé O Pássaro de Fogo. Logo em seguida, daremos início às apresentações do balé jovem, com trechos do balé La Bayardère, remontagem de Ludmilla Venâncio. Para finalizar, escolhemos a linda valsa do segundo ato e coda final com todo o seu brilhantismo e estilo. A Bíblia Venâncio 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 Amém. 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 Encerramos a apresentação da mostra Grandes Clássicos, parabenizando nossas queridas bailarinas e agradecendo a todos que compartilharam conosco e tornaram possível a realização deste projeto.